Olá meus queridos, vamos para mais uma notícia aqui do nosso canal fofocando de tudo Os fãs da fazenda mandam carro de som com mensagem para os peões que estão confinados no reality O som dizia que Jenny está cancelada e que é pra Carly ter cuidado com o pay-all E que Raquel é a vencedora E depois o sinal volta na fazenda e mostra Henrique falando que Jenny está na dispensa chorando E aí pessoal, o que é que vocês acharam? Será que Jenny ouviu que ela está cancelada e chorou? Deixe seu comentário o que é que vocês acham disso E não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para que eu venha com mais vídeos Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal fofocando de tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!